Após ordenar e restringir os resultados de uma consulta, a gente vai aprender a efetuar o filtro dos resultados dessas consultas. E para isso a gente vai utilizar a cláusula WHERE. Como é que funciona a cláusula WHERE? Vejamos só a sintaxe para começar. Então, sintaxe é a seguinte. Então, select nas colunas que você quer retornar, from tabela, WHERE, e aí você vai especificar uma ou mais colunas. No caso, eu vou colocar uma coluna, um operador, que vai ser utilizado para fazer o nosso filtro, e um valor na frente que vai ser utilizado para a filtragem em si. E aí, se você quiser ordenar o resultado das consultas, você ordena depois da cláusula WHERE. Então, o ORDER BY sempre vai vir aqui no final, nesse tipo de consulta. não antes, certo? Então, isso aqui é o WHERE. WHERE significa onde em inglês. Então, é onde uma coluna tem um operador que equivale a um valor. E aí, os filtros serão aplicados nas linhas que corresponderem a essa coluna com esse valor, e somente esses resultados é que serão retornados na nossa consulta. Meio confuso? Bom, vamos ver uns exemplos que tudo vai ficar muito mais fácil. Por exemplo, eu quero os nomes dos livros e as datas de publicação, mas não de todos os livros, somente dos livros da editora número 3. Como é que eu faço isso? Select nome livro, data de publicação, data pub, da minha tabela de livro. E aí, eu aplico o meu filtro WHERE e vou especificar aqui o ID da editora é igual a 3. Então, veja que interessante. Onde o ID da editora é igual a 3? ID da editora é a coluna, o operador que eu estou usando é o de igualdade, então ele vai procurar valores que sejam iguais ao valor que eu coloquei aqui na frente, 3. Sempre que na coluna ID editora o valor for 3, a linha vai ser retornada mostrando o nome do livro e a data de publicação. Então, isso aqui é um filtro para não mostrar todas as linhas. Se eu executar, ele vai mostrar para mim aqui embaixo, deixa eu subir aqui os resultados. Olha lá, 4 livros, esses 4 pertencem à editora igual a 3. Tranquilo? Isso é a cláusula WHERE. Bem tranquilo, bem simples. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos supor que eu queira agora saber o ID do autor e o nome do autor, de um autor cujo sobrenome eu sei, mas eu não lembro o primeiro nome dele. Bom, beleza. SELECT ID autor, nome autor, esses dados estão na tabela de autor, então from autor, e aí o filtro sobrenome. Então WHERE sobrenome autor igual, e agora eu estabeleço o meu critério. Vamos supor que o sobrenome seja VERNE. Então eu vou escrever VERNE. Como VERNE é uma string, é um texto, tem de estar entre aspas simples. Então eu escrevo as minhas aspinhas e escrevo VERNE aqui dentro. Ponto e vírgula. E agora é só executar. Ele vai filtrar por esse sobrenome. Todo mundo que tiver esse sobrenome vai mostrar o ID e o nome do autor. Então ao executar, ele vai dizer que o nome dele é Júlio. Júlio VERNE. É o ID de autor número 27 cadastrado no meu banco de dados. Então foi feito um filtro, em vez de mostrar a coluna toda de nomes de autor, apenas o autor que eu queria. Pode ser que venha mais de um. Vamos fazer um exemplo utilizando um outro operador. Então, por exemplo, eu quero saber os nomes dos livros e os preços da minha tabela de livros, mas somente dos livros que custem mais do que R$100. Ou seja, não todos os livros, os que custam mais de R$100. Como é que eu faço isso? Select nome livro, preço livro, da minha tabela de livro. E aí a gente vai colocar o filtro WHERE, preço livro. E aí eu vou especificar que ele é maior, ou tem de ser maior do que R$100. Que ele vai trazer para mim apenas estes livros. Vamos executar. E aí ele vai mostrar que eu tenho apenas três livros que custam mais do que R$100 na tabela. A Art de Eletrônica, o Windows Server 2016 e o Practical Electronics for Inventors. Curiosamente, os três livros de tecnologia são os mais caros. E eu posso fazer a ordenação também, se eu quiser. No caso, se eu quiser ordenar, por exemplo, para o preço do livro, do mais barato para o mais caro, depois do WHERE, eu coloco o ORDER BY e especifico o meu critério de ordenação. Por exemplo, por preço do livro. Então, ordene pelo preço do livro. Executo. E agora, o livro mais barato destes três é o de eletrônica, o Practical Electronics for Inventors, R$212. Depois o preço vai subindo, porque ele está ordenado. Legal? Então, está aí. Cláusula WHERE é isso. É só você aplicar aqui o operador. O operador pode ser maior, pode ser menor, pode ser maior ou igual. Pode ser menor ou igual. Legal? Tem vários operadores que você pode utilizar aqui com a cláusula WHERE. Inclusive, alguns operadores especiais, como o ISNUL e outros, que a gente vai ver mais para frente, numa aula mais específica. Antes de encerrar, eu quero mostrar uma coisa bem interessante que a gente consegue fazer com a cláusula WHERE, que é isso aqui. Suponha que eu quisesse os nomes dos livros e as datas de publicação dos livros publicados por uma editora, cujo ID eu não sei. Eu sei o nome da editora. No caso, vai ser a editora Aleph. Mas eu não sei o ID dela. Isso é um problema, porque na tabela de livros não temos o nome da editora. Nós temos o ID da editora, que é uma chave estrangeira que conecta essa tabela de livros com a tabela de editoras. Como é que eu faço essa consulta? Bom, uma abordagem seria ir até a tabela de editoras, consultar o ID da editora Aleph, e depois usar esse ID para fazer outra consulta retornando os dados que eu quero. Mas aí são duas consultas e o trabalho é duplo. Tem que fazer isso em dois momentos distintos e ainda portar digitando os valores. Será que tem outra solução para isso? Com certeza tem. Uma delas é a gente fazer uma concatenação de um SELECT utilizando uma subconsulta na cláusula WHERE. Como assim? Já vou mostrar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, vamos lá. Então, a gente vai fazer um SELECT NOME LIVRO E DATA DE PUBLICAÇÃO DA MINHA TABELA DE LIVRO Até aqui não mudou nada. Certo? Só que é o seguinte, o seguinte, eu vou usar uma cláusula WHERE para filtrar pela editora que eu quero. Então, WHERE ID EDITORA Igual. Por que ID EDITORA? Porque a única referência à editora que tem nessa tabela é o ID da editora. Porém, eu não sei o ID da editora. Eu só sei o nome. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer outra consulta e vou alimentar essa primeira consulta com o resultado daquela. Ué, mas eu não tinha falado que isso não era o adequado agora há pouco? Fazer duas consultas? Sim, fazer separadamente não é o adequado. Mas se eu puder juntar as duas numa só, fico com um código só para ser executado à vontade. E isso eu faço da seguinte forma. Eu abro um parêntese aqui na cláusula WHERE, dou ENTER, vou dar uns espaços aqui para ficar mais organizado o meu código. E aí eu faço outra consulta. SELECT ID EDITORA, que é o que eu quero para alimentar a consulta externa. FROM EDITORA, agora eu vou lá na tabela de editora. WHERE de novo, outro filtro. NOME DA EDITORA, é o nome que eu tenho, que eu conheço, que é a editora Aleph. E no caso, com aspas simples, porque é um texto. E aí eu fecho, eu fecho este parêntese. E se tiver mais de um livro sendo retornado, ainda posso ordenar por nome livro. Não é obrigatório, mas eu posso ordenar se eu quiser. O que está acontecendo aqui? Essa consulta interna vai ser realizada primeiro. então eu alimentei ela com o nome Aleph e ela vai retornar o ID da editora. O ID retornado vai alimentar essa consulta externa, que então vai procurar pelo ID, ou seja, o SQL vai descobrir para mim esse ID e vai me retornar o nome do livro e a data de publicação de todos os livros desta editora, ainda por cima ordenados. Vejamos se funciona. Executando. Tá lá, temos quatro livros da editora Aleph, que são quatro livros de ficção científica. 2001, O Odisseiro Espaço, Admirava o Mundo Novo, E o Robô, e o Fahrenheit 451. Quatro livros excelentíssimos que eu recomendo, inclusive. Isso aqui se chama subconsulta, uma consulta dentro de outra consulta. E você não precisa se preocupar muito com isso no momento, porque a gente vai ter uma aula específica sobre subconsultas para tratar mais a fundo desse assunto. Aqui eu só quis mostrar que é possível você colocar uma consulta inteira como valor para uma cláusula para demonstrar o poder que existe nessa cláusula para fazer a filtragem dos registros quando a gente faz uma consulta. Legal? Então você viu como usar a cláusula com valores escalares, com operadores variados e até mesmo com subconsultas aqui nesta aula. As próximas aulas serão basicamente de consultas mais rebuscadas, mais trabalhadas, utilizando outros modificadores que a gente pode aplicar tanto na cláusula quanto em outras partes da nossa consulta. Ah, e antes de terminar, essa aqui não é a forma mais adequada de se fazer esse tipo de consulta. Existe uma forma mais adequada ainda, apesar dessa aqui ser bem aceitável e às vezes ser a única, mas existe uma forma melhor de fazer isso aqui que é utilizando joins, mais precisamente um inner join, que vai ser assunto de uma aula um pouquinho mais para frente. Mas cada coisa a seu tempo. Traine, crie outras consultinhas, faça testes aí no seu banco de dados e na próxima aula vamos continuar estudando mais a fundo as consultas e os filtros de resultados. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da BOSON Treinamentos se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a BOSON Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais, hein? Que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima.